Agora vamos analisar o vídeo junto. Essa é a região danificada. Aqui é o ponto mais profundo onde tomou a pancada. E na parte superior está a tensão. Essa parte de baixo aqui toda é chamada de consequência, porque ela foi provocada por essa pancada. Reparamos que nesse momento ele está no sol. Quando terminar o vídeo ele vai estar na sombra. Significa que ele levou de 4 a 6 horas para finalizar esse trabalho. É um trabalho bem simples. O acesso é muito bom. Poderíamos chegar naquele amassado ao invés de uma alavanca, de metal com uma madeira preparada para o trabalho de marquerinho, que é a madeira mais macia e marca menos. Olha, começou pela parte de baixo. Seria pela consequência. Notem que ele pressiona a chapa, ela vai e volta. Vai e volta. Porque o ponto que está segurando toda essa região é essa parte de cima. O correto seria puxar o amassado. Repare que está cheio de positivo. Ele teve que criar efeito para que o amassado voltasse. Agora ele está batendo a tensão. Aumentando o grau de dificuldade, jogando o amassado mais para dentro. E por último, ele foi no ponto que seria o principal. Ou seja, nesse trabalho, ele fez exatamente o contrário do que se deveria fazer. Porém, é um trabalho tão simples e fácil que ele conseguiu finalizar. Não muito bem, porque aqui ainda dá para reparar que o vinco ainda tem tensão sobre o vinco. Agora ele já está no sol, ou seja, ele já está trabalhando há 4 ou 5 horas nesse carro. Repare, a hora que passar o reflexo pela lata, pela lacaria, vai dar para perceber que está cheio de distorção de imagem. Se as imagens que estão refletidas estão distorcendo, significa que ainda... Repare nas imagens que estão passando. As imagens se movimentam. É porque ainda tem defeito na lata dela. Você que acabou de assistir o vídeo, eu vou fazer uma análise e vou explicar por onde se começa a fazer o amassado. Como fazer uma leitura de um amassado. Na verdade, o amassado grande, ele é fácil de fazer. Mas nós temos que saber exatamente por onde começa e por onde termina. Isso tem que ter uma lógica. Isso tem que ter uma lógica. Certo? Para o cliente, toda essa região aqui é o amassado. Para nós que trabalhamos com o martedinho, já não é mais assim. Essa região toda, com uma aparência deformada, é o defeito. E dentro desse defeito, nós temos que encontrar esses três índices. O amassado é a parte mais profunda aonde tomou a pancada. É bem claro isso nessa foto. É exatamente esse ponto. Aqui foi onde tudo começou. Ao lado do amassado, nós temos a tensão, que é onde a chapa sofreu uma leve dobra. Aqui em cima, a tensão está mais acentuada. Aqui embaixo, não é necessariamente uma tensão. Aqui a chapa só está flexionada. E ao redor do amassado, nós temos a consequência. Então, vamos lá. Imaginamos assim. Essa lateral tomou uma pancada nessa região. Provocou uma tensão na parte superior. E logo abaixo, a consequência. O próprio nome já diz. Consequência porque ela foi criada em função dessa pancada. Aqui não houve atrito. Por onde nós começamos a desfazer o amassado? Como o próprio nome já diz, nós vamos desamassar. Então, imagine como aconteceu para reverter o processo. Por onde nós começamos? Pela consequência? Pela tensão? Ou pelo amassado? Lógico que pelo amassado. Exatamente aonde começou é o ponto onde nós temos que reverter o processo. Logo que eu puxar esse ponto, boa parte da tensão vai se desfazer. E por consequência, essa parte também vai ser desfeita. Então, se eu começasse pela consequência, eu iria estar criando defeito aonde não tem. Se eu bater a tensão, eu vou estar afundando mais a parte amassada, dificultando o grau de dificuldade do trabalho. Então, o correto é puxar a parte mais profunda, que é o amassado. Depois, eu vou rebater a tensão. E por último, se sobrar alguma coisa, nós vamos desfazer a consequência. A ordem do trabalho vai ser sempre essa aqui. Puxar o amassado ou empurrar. Depois, rebater a tensão. E por último, fazer a consequência. E não foi bem isso que a gente viu naquele vídeo. Na verdade, esse tipo de amassado é tão fácil que até uma pessoa sem muito conhecimento conseguiria fazer. Para melhorar esse defeito 80%, basta ter esse raciocínio longe. Puxar a parte mais profunda, bater a tensão e, por último, fazer a consequência. A partir daí, é que vai ser colocada uma luminária para finalizar o trabalho, que é onde começa todo o trabalho de precisão do martelinho. Obrigado por assistir mais uma Dica de Ouro DR Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento, aguardando as próximas Dicas de Ouro DR Golden. Tchau, tchau.